Brasil Abre a fontina do passado Tira a maiceta do gelado Pouco em pouco no contato Brasil Brasil Deixar Cantar Si no vos trobados A merengu e a nois a lua Toda cansao do meu amor Perú Eres a dona caminhando Perú Eres a loja arrastando O seu vestido Reignado Brasil 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 Eres a loja amarecente Brasil Eres-me-os Brasil Eres-me-os Bolivar Externa Por�부 Eu quero voltar aquela vida de alegria, que luchino canta. Maria minha, Maria, Maria meu bem, se não sou o joão de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém, Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria, que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias, o nome que tem. Quero viver, quero samba, se a fantasia se perder eu conto outra. Quero se amar, quero viver, depois do samba meu amor posso morrer. Quero se amar, quero te salvar, se a fantasia se perder eu conto outra. Quero se amar, quero viver, o samba é livre e eu sou livre até morrer. Quem quiser gostar de mim, quem quiser gostar de mim, se quiser, vai ser assim. Quero se amar, quero samba, se a fantasia se perder eu conto outra. Quero se amar, quero samba, samba é livre e eu sou livre até morrer. Aplausos